Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mais especificamente pra falar que o YouTube caiu, mano, 11 do 11 de 2020 O YouTube loqueou, mano, loqueou Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Esse vídeo vai ser atípico, mano, eu ia largar vídeo hoje, dia 11 do 11 Talvez eu largue, não sei se o YouTube vai voltar ou não vai voltar Mas tá tudo bugadaço, mano, eu vou mostrar pra vocês agora Enfim, mano, só pra contextualizar vocês Desde as 21 horas, eu pensei que era problema com a minha internet, alguma coisa Mas é impossível, porque a minha internet é muito boa Valeu VIP, menos chance em baixo Galera, mas, cara, o vídeo não carregava, eu vou mostrar pra vocês aqui Talvez tenha normalizado, mas espero que não, porque daí eu vou poder mostrar pra vocês Tamo aqui, esse é o YouTube, mano, prazer YouTube, né Douglas Mesquita, aqui ó, Flow Podcast Olha o erro que está dando Ocorreu um erro, tente novamente mais tarde Cara, qualquer vídeo que eu botar do Yutoba vai dar isso, mano Qualquer vídeo, qualquer vídeo, gente Tá dando esse errito, mano Ó, às vezes nem carrega, mano Ó, vou dar um F5 aqui, ó Porque não está carregando, mano Ó, eu queria ver tipo, o tipo Sanji, ó MHrap Cara, tá dando esse erro Eu pensei que era comigo Mas, na moral, não é comigo, mano Tá dando um erro geral, geral O YouTube caiu Vocês estão vendo aqui, ó Eu botei, YouTube caiu no Google Apareceu aqui, ó Tecnotudo, YouTube fora do ar Usuários relatam problemas E erro 503 no site YouTube caiu Plataforma está apresentando problemas Esse foi no portal viciados, mano Vamos aqui, ó YouTube está mesmo fora do ar É um monte de propaganda aqui Que os caras ganham dinheiro, né Ao que parece, o YouTube está apresentando Diversas falhas no mundo todo Ou seja, não é só no Brasil, galera Tem mais de 250 mil reclamações, gente Os usuários da Ásia e na Austrália Também tiveram complicações com a operação De plataforma de vídeo Google No entanto, a causa na falha massiva É desconhecida Ou seja, os caras estão tentando Ainda arrumar esse problema Mas, por enquanto, estamos sem YouTube, gente Então, quando voltar aí Provavelmente, eu não sei, mano Mas está bugadaço, mano O Tecnotudo aqui, ó No YouTube fora do ar Usuário relatam problemas E erro 503 no site O meu não está dando erro 503, galera Aqui, ó, vocês podem ver, ó Vai provavelmente aparecer o flow Ó, nem carrega, mano Tem que dar um F5 de novo Porque está muito bugado, ó Ó, não aparece, gente Não aparece, eu recarrego Ó, agora recarregou Mais uma vez, ó O fim do rato borrachudo Vamos botar aqui, ó Carregar em outra aba Dá o mesmo problema, mano Ocorreu um erro Tente novamente mais tarde Cara, não dá pra assistir Então, está aqui, ó Site e aplicativo de YouTube Passam por instabilidade E não carregam vídeos Na noite desta quinta-feira Dia 11, né O dia que eu estou gravando esse vídeo Está fora do ar, mano Estou mostrando pra vocês aqui Em tempo real pra mim, né Pra vocês vão ver depois Provavelmente quando o YouTube Estiver funcionando Mas pra você contextualizar vocês Que caiu, mano Não é o PC de vocês Não é a internet Está tudo safe, mano É no mundo todo Não é também só no Brasil Só no Rio Grande do Sul Ah, me odeia O YouTube me bloqueou Não, mano Não te bloquearam, tá ligado? É um negócio no mundo todo De acordo com o relato Aqui, ó Vou ler a notícia do Tecno Tudo, né Então, créditos pros caras YouTube caiu Está fora do ar Na noite desta quarta-feira Dia 11 De acordo com relatos de usuários Eu falei errado antes Eu falei quinta-feira Não, é quarta-feira hoje De acordo com relatos de usuários A plataforma não carrega os vídeos E em alguns casos Exibe a mensagem Indicando Erro 503 O Tecno Tudo Estou o serviço Testou, né O serviço E não conseguiu assistir os vídeos Tanto no PC Quanto no celular Não está funcionando mesmo A plataforma em si O servidor YouTube Então, tanto faz Para acessar no PC No celular No tablet Não vai funcionar, gente Não é tipo Ah, não funciona no PC Mas no celular funciona Não Enfim Embora a página inicial carregue Os clipes não carregam O aplicativo para Smart TV Também não está funcionando Como eu falei pra vocês aqui Se eu clicar em qualquer um, mano Não vai estar funcionando Está dando erro Tente novamente mais tarde Enfim Em qualquer Qualquer Isso aí, mano Que eu quis dizer Está fora do ar Segundo o Down Detector Ferramenta que monitora os serviços na web A falha começou por volta das 21 E atinge diversos países Inclusive o Brasil O site já registrou Mais de 256 mil reclamações E a maioria dá conta de problemas no YouTube Para assistir vídeos Alguns usuários também relatam falhas Para subir seus filmes na plataforma Em alguns casos O YouTube não carrega os vídeos Já em outros exibe o código Erro 503 Indicando problemas nos servidores É o que está acontecendo, né gente De qualquer forma Nessas situações Não há muito o que fazer A não ser esperar O serviço voltar ao normal Como se trata de falha geral Ações como encerrar o site E reiniciar o aplicativo Não devem resolver Ou seja Não adianta tu dar F5 Tu tentar abrir para o outro navegador Tu desinstalar o aplicativo No celular e instalar de novo Porque não está funcionando Então É só esperar, mano Esperar e rezar Para o YouTube Por favor, volte-me Eu não tenho mais o que fazer Da minha vida Mais ou menos isso Os problemas de hoje no YouTube Provocaram um aumento Nas buscas relacionadas Ao tema no Google De acordo com o GoTrends Na última hora Houve um crescimento Para as pesquisas relacionadas Aos temas YouTube não está funcionando YouTube fora do ar YouTube não carrega E instabilidade no YouTube Enfim, mano Mais uma vez Eu falo aqui, ó Deixa eu trocar a tela, né Bonitamente O YouTube está fora do ar Instabilidade nos servidores dele Então não adianta Não é ter o PC Não é ter o celular Não adianta igual eu acabei de ler E falar Instalar, reinstalar Vai Desculpa Vai aparecer normal E era isso aí Então todo mundo que veio aqui Por causa dessa notícia, mano Enfim, mano Não tentei ser sensacionalista É só dando essa notícia mesmo E, enfim Se inscreve aí no canal Que tem muito conteúdo top Eu estou gravando sem edição Sem gravar nada Só para postar aí Para falar para vocês O que aconteceu Porque eu queria botar um vídeo De unboxing De umas camisas Que eu fiz Top bagarai De uma parceria A parceria aqui Vai sair no canal Vlup Umas camisas nerd Geek Top motion Blaster Plus Enfim, gente Então era isso Deixa o like Se inscreve no canal Que eu aposto que vocês Não vão se arrepender E bota aí Hashtag Vem15k, mano A gente está em busca Dos 15 mil inscritos Então dá aquela moral aí Para o canal Tem muito vídeo top São quase 800 vídeos Para vocês verem aí Beleza? Então era isso Deixa o teu like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau